Olá, sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula. Hoje a nossa 14ª aula online de matemática da modalidade IEJA, primeira fase, terceira etapa. O tema é a cidadania e qualidade de vida, números na forma de fração, a leitura e a escrita. Vamos falar de cidadania e qualidade de vida, vamos falar hoje da Lei Maria da Penha. Artigo 1. Essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 8, 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Intermeira-Americana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e de outros tratos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. No artigo 2. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e sócio. Artigo 3. Serão asseguradas às mulheres as condições para exercer afetivo dos direitos, a vida, a segurança, a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, a moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao azer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. O tempo não para, disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metalhadora cheia de mágoas, eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada, um beijo de namorada, eu sou mais um cara, mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estou rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Da caridade de quem me detesta, a tua piscina está cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo o museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para. Eu não tenho data para comemorar. Às vezes, os meus dias são de par e par, de par em par. Procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas, de calor, se escolhe. É matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. E chamam de ladrão, de lixa, maconheiro. Transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina está cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo o museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não para. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão. Da caridade de quem me detesta, a tua piscina está cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo o museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não. Não, não, não. Não para. É uma música que eu achei bem interessante e eu quis trazer para a gente, fazer uma reflexão. Compositor, Agenodo Miranda, Araújo Neto, Arnaldo Pires Grandão. A letra, o tempo não para, de Wagner Chambers. Vamos lá. Conhecendo um pouco sobre a representação da fração. Representando frações. Fração é considerada parte de um inteiro. Porque foi dividido em partes exatamente iguais. As frações são escritas na forma de números e na forma de desenho. Vamos observar alguns exemplos. Nós temos aqui, olha, uma figura que tem seis partes, certo? E dessas seis partes está pintada uma delas. Eu posso representar a seguinte fração. A figura tem quantas partes? Seis. Peguei e fiz o número seis. Pintei quantas? Uma. Fui lá e escrevi o número um. Portanto, eu tenho um sexto, um sexto da figura pintada. O inteiro foi dividido em seis partes, onde uma delas foi pintada. É exatamente isso que vocês têm que prestar atenção. Agora vamos lá. O inteiro foi dividido em nove partes. Nós temos aqui essa figura dividida em nove partes iguais. Certo? Foi por isso que se originou esse número nove aqui, que é o nosso denominador, ok? E dessas nove partes, eu pintei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis partes. Foi que se originou o meu numerador, que é o seis. Se eu fosse fazer a leitura dessa fração, ficaria da seguinte forma. Seis partes pintadas de nove partes que a figura tem. Mais uma vez. Seis partes pintadas de nove partes que a figura tem. Ou seja, seis nonos. É a fração que representa as partes pintadas em relação a essa figura. Mais uma vez. Nós temos aqui. O inteiro foi dividido em quatro partes. Essa figura foi dividida em quatro partes. Onde uma foi pintada. Certo? Aqui nós temos, olha, a figura dividida em quatro partes iguais. E apenas uma foi pintada. Portanto, o meu denominador é o quatro, certo? Que representa as quatro partes divididas. E o meu numerador é o número um, que representa a única parte pintada, que nesse caso está aqui. Certo? Portanto, nós temos aqui um quarto. Essa figura está trazendo a representação um quarto. Ok? Vamos lá. Na fração, a parte de cima, como acabei de falar, é chamada de numerador. E indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. Nesse caso, eu utilizei pinturas para especificar. A parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade máxima de partes em uma figura, certo? Se ela for, no caso, dividida na parte inteira. Digamos que eu tenha uma figura que tenha cinco partes iguais e duas estejam pintadas. Eu posso dizer que o numerador vai ser o dois e o denominador será o cinco. Certo? Mais uma vez, reforçando. O número que fica na parte de cima, numerador. O número que fica na parte de baixo, denominador. Ok? Vamos lá. Observe a leitura e a representação das seguintes frações. Nós temos uma figura que está dividida em duas partes e uma foi pintada. Portanto, nós temos a seguinte fração. Quantas partes pintadas? Uma. Fui lá e fiz o número um. Mas a figura tem quantas partes no todo? Dois. Fui lá e coloquei o número dois. Portanto, essa fração representa o quê? Um meio. Um meio da figura. Realmente, se observarmos bem, a parte que está pintada representa metade da figura. Certo? Representa metade da figura. Por isso, é chamado de um meio. O outro exemplo. Nós temos outra figura que foi dividida em quantas partes? Em três partes. Em três partes. Onde uma delas foi pintada. Coloquei o 1, que representa a única parte pintada. E abaixo dele, eu coloquei três, porque tem três partes no total. Como se lê essa fração? Como se lê essa fração? Um terço. Essa figura também se lê da mesma forma. Um terço. Uma parte pintada das três que tem. Caso você tenha ficado com dúvida em relação a fração, em relação a leitura da fração, em relação a desenho, a representação. Você pode estar tirando sua dúvida, entrando em contato com o professor. Aqui está o contato, certo? Onde você pode estar mandando seu áudio, mandando sua mensagem, mandando seu vídeo e tirando suas dúvidas. Desafio. O desafio de hoje é um desafio bem fácil e bastante prático. Como se escreve a leitura de cada fração? Nós temos aqui, olha, na forma desenhada e na forma matemática. Está faltando agora na forma escrita. Nós temos aqui, olha, um quarto. Uma parte pintada de quatro que existe. Um quarto. Nós temos também, na segunda figura, sete partes, onde cinco foram pintadas. Como é que eu vou escrever a leitura dessas frações? Você vai escrever no caderno de vocês. Em seguida, vai mandar o desafio para o professor verificar. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de compartilhar e deixar o like. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Um grande abraço. E aí Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.